tamo ai galera to aqui no centro da cidade boa esperança Alexdex ai vim recolher o notebook recolher mano vim recolher o notebook pra arrumar tranquilei a senhorinha ali assustou calma senhorinha calma gente ta tranquilo mais um videozinho yeah nossa essas ruas aqui ó de paralelepípedo são muito ruins cara é estranho mas é coisa da cidade né vamos que vamos poucas palavras e algumas acelerations haha tamo ai rf900 vou estar postando um videozinho também falando quais serão os primeiros upgrades que eu vou fazer na moto assim que possível beleza a gente as vezes a gente quer gastar na moto mas pra quem tem moto grande ai sabe que geralmente as peças não são baratas ainda mais se você for comprar peças de qualidade é o que eu pretendo galera tipo peças de marca tipo manete esportivo rizoma original é caro mas compensa um escapezinho esportivo também e ae vamos que vamos e aí e aí e aí e aí e aí